O que está começando? Oi? Está começando? Vamos lá no 10.11, vamos logar no 10.11 Boas Adriano, boa noite, estamos ao vivo Começamos a live, estamos ao vivo Deixa eu botar a tela lá Abrir aqui e abrir aqui E eu acho que eu que peguei Covid também, estou com a garganta ardendo Ah, nem falei, eu estava voando para a mãe agora que fui levar o cachorro para passear ontem Só de camiseta e estava com a minha garganta ruim hoje Me acordei cedo para fazer a prova e estava ruim Agora deu a melhorar a minha garganta, mas eu estava ruimzinho Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ensartar aqui Vou mostrar para vocês Um pouco da greenhouse que eu acabei ontem, depois do farm Que nós fizemos Ficou bonito essa greenhouse em Gaúcho Gostou? Uhum Aquela parte de cima onde tinha as coisas aqui Vou fazer meio greenhouse, meio fabricação aqui em cima Tu viu ali que falaram no canal ali, né? Uhum Ah, no sache Veado Por sinal É, é, é É, é É, é Ficou legal, ficou legal a suspensa na pedra ali, ficou interessante Uhum Ficou Interessante mesmo Eu estava falando para o Márcio 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 Ficou uma parede que está torta Aquela parede lá Vai ficar Aqui em cima se tirar, caem as paredes Então eu deixei aquela plataforma aqui Botei uma escadinha Vou inventar alguma coisa que depende de botar geladeira Sei lá, as coisas aqui em cima Ou essas aqui de madeira mesmo Dá para chegar com o voador, para descer, para descarregar a coisa aqui Vou fazer um gradil aqui na frente Tem que ver como é que está a transmissão, se está fluindo legal Que eu mexi no FPS de novo, porque eu gravei Ah, tá bom Eu gravei um vídeo e ficou ruim Ficou travando Aí eu mexi no FPS, mexi nas coisas Deixa eu ver como é que está, vou dar uma banda no mapa, ver o que tem de bom Vou até dar uma olhada naquela base ali perto, Sachi Para ver como é que está, se está caindo o tempo Caindo o tempo ou a base de alguém? Não, agora eu vou, agora eu vou... Ah, eu ia falar nisso, deixa eu voltar lá pegar uma My Wing Porque se tiver que carregar peso, eu tenho um bicho para carregar E depois eu acho que eu vou lá para um Genesis para upar Pegar o Rex Eu acho que com o Rex eu consigo matar uns Raptor Alpha, né? Ah, deixa eu ver se eu... Olha, até dá Olha Aqui a base Aquele que a gente estava fazendo a missão estava tendo um Rex direto aquela porra lá Não, mas Rex eu não consigo matar com o meu Rex, né? Ovo de Magma Sauros 140 é bom? O Magma Sauros 140 é bom É Mas não é Olha o Musashi Ficou em cima daquele pavilhão que eu fiz Uhum Aqui o pavilhão embaixo é para, de repente, criar um Giga ou outro Que eu consigo criar dentro E a Greenhouse em cima Aqui um heliporto E daí eu vou desmanchar essa casinha aqui Desce da minha mesa Desce Eu vou fazer o estacionamento das Strider aqui Eu tenho que pegar a level para fazer o Crio Frio E... Essa aqui é a que tem sela Não Cadê a que tem mais peso? 600 Essa aqui Foi a que eu salvei do corpo do cara Eu tinha um frasco de água aqui Ah Podia levar junto Ah Deixa eu botar Cara eu peguei um arco 298 Arte o Tec? É o normal Tá Do nada Um arco 298 Missão? Um drop? Uhum Tá Eu tinha Agora onde é que tá Que são elas Tá Deve tá Tá pra cá Será? Deixa essa Strider pra lá Vou tirar uns outros desligos aqui Não sei porque eu não fiz mais isso Tinha bastante Eu... Tem que ver quantos pontos eu tenho na tua... Na tua live lá pra eu comprar mais uns... Uns dedicados E eu procurando... Não, e eu no Cristal tentando achar a Helena pra comprar a Pokebola Hum... Tá bem certo mesmo da Zé É normal É normal O cara se acostuma com a Helena Ah, aqui tem roupa Tá Vou pegar aqui Peitoral Passar isso pra cá Tem 6 Tem 6 Tem bicho amoplado Acho que tem tudo Tem tudo sete Deixa eu ver Nuvo Peito Mota Falta a posse Meu Deus Ainda não... Dá pra chocar isso? O que? Não, ainda tem uma hora e meia pra chocar Meu Deus Ovo de giga é muito demorado, mano Falando que tu tirou os... Os... Os toques aqueles? Então Esse aí? É... Esse mesmo que ainda pode tomar uma hora e meia pra chocar aqui Tem 3 bão, tô tirando mais um aqui Boa noite, Otanatos Como é que tá? Boa noite Esse eu não quero nem saber o que que é Acho que ele tá querendo que eu alongue, mas não tem... Não tá liberado ainda Ah, eu peguei agora, rapaz Tá Ah, não peguei o frasco, tá Vambora Uhum Ele... Ele... Ele mandou o E que ele queria dar o alongamento e se deu mal Foi? Falhou a missão Vamos... Vamos fazer uma averiguação no mapa aí, qualquer coisa Eu solicito o apoio aéreo 2.62, 3.62... Ó... Veio a 2.3.62 ali Ah, o que eu digo é tão bonito, mas já tá estourado Tem que estourar o ovo, pega isso agora Ah, não sei, fica pra depois, pra... Pra upar com elas Pra... Draco Draco Eu tenho uns quantos ali? Até eu consegui tirar uns level 1 já, pra loja Quanto é que tá a média de level 1 nas lojas pra vender? Não sei... De dia Não é... Não é... É caro não, isso aí É? Favô sexual, tipo o segundo Hum? Favô sexual, tipo o segundo Não, eu tenho, eu tô fazendo, eu tô fabricando level 1 daí Favô sexual? É... Aí... É... Já apareceu um interessado, Marcio Olha... Meu Deus, isso aqui eu tô fazendo... O que é que tá fora? Fishball Cats... Olha o Shibatinho jogando Satisfaction A base era pra cá Agora eu vou lá no... Onde tomou? Não sei, volto pra boca bola, Marcio lá Que... Que barbada de roubar o ovo Tá roubando as bases ou tá roubando do... Não, eu roubei do fundo do vulcão lá O vulcão? Com um macaco Cega Foi o Zomec? Uhum É... É, o Zomec com meia vida, ele tomou duas pedradas Duas pedradas ele aguentou É que aguentou bastante? É... O tabu que a gente fez... A gente... A gente... Até lá embaixo ficou no lugar safe Quando ficou no lugar seguro Eu soltei um giga e os gigas saiam matando os bichos E eu pegava os ovos Da faculdade ele mata todos Eu fui ninho por ninho Escolhi o level mais alto Desci Ainda deu lag na hora que eu dei o E pra descer Deu tempo no servidor Né? Tem que ter Aí... Aí tu... Tu dá-lhe o E e fica naquela Ué? Meu dia tá de novo E o boneco não voa aí É... Morri Aí peguei o ovo, subi no bicho e... Eu já tinha virado o exomec pra onde eu tinha que pular, né? Aham Aí no ar me acertou uma bolada Quando eu caí me acertou outra Aí no segundo pulo os bichos já desagraram, né? Nove... Nove dias madeira Nove dias madeira Cinco dias pedra? Acho que é... Não, não Pedra é mais dias que madeira É, contrário É, contrário Tá, a madeira aqui tá nove dias E... Ué, nove horas Então a pedra é doze E a pedra tá cinco As plataformas A pedra renderizou por último É o ovo que eu roubo, negão Esse aqui eu vou criar Ah é, derrubback Pelo jeito o cara tá começando a descer aqui Só roubado, né? Né? Oh meu deus Salvou É aquela base que tem a torre de gasto E o cara tem um de metal aqui Deixa eu ver se de metal É tipo um respawn dele aqui Eu tô precisando de umas sementes agora Metal tá nove dias O... o Athanathus achou em semente guardada Foi? Que ele tinha adotado em semente Não, não, não Eu vou lá Vou lá no servidor ver se eu acho O meu médico O Timárcio vai tentar de exomect E ver o que que... Nem que eu me mate Pra depois ir buscar a pé, entendeu? Esse aqui Esse aqui Mas aí eu preciso ver o caminho ainda Andar lá bem Porque eu não sei nem chegar lá 43 minutos eu tenho que voltar aqui E a Greenhouse Cara, a base é tão pequena que deu de botar 3 incubador de um lado da base Mais 3 no outro Tá Acreditem se quiser Dá pra ir nas ilhas lá Pra ver se tem alguma coisa perdida nas ilhas Ah, eu não mudei o título da live Nem sei como é que tá o título Deixa eu ver Utilidade Cara, o bicho é branco com... Sei o que é isso, óbvio Não sei que cor é essa 846 Cor de caganeiro Estão 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 4WP Um dia e 5 horas pra clonar um giga Tem os livros Um dia e 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, amanhã meia noite Sai outra leve Clonar ou tiracria? Clonar Tô clonando Tô clonando Tô clonando 362 É mais rápido clonar as fêmeas E daí tira uma leva pra imprintar Do que Tentar arrumar com outra E assim, tem que gastar E tem que gastar o shard aqui no 362 14 dias 14 dias Pô, se esse dia é pra gastar o shard Vamos clonar esses dias aí Melhor, né? 14 dias Nossa, tem outra base aqui embaixo Um deles Um deles Crude Scream Alos Eu fechei os alossauros que o card encontrou esses dias Um deles Padedel Tá Gelo Planície Vamos pra cá Porque esse lugar aqui tem um lugar de fazer base O pessoal às vezes faz base pra cá O pessoal às vezes faz base pra cá Aqui na Na beirada do pântano tinha uma Grande também Eu me respondei as primeiras vezes Atira de sniper muito, olha lá Para lá, para por aqui As ilhas estão lá Acho que eu vou dar um bico lá nas ilhas Pra ver Lá é os persegueiros Lá também o pessoal gosta de fazer base Esse lugarzinho é um lugarzinho bonitinho de fazer base Caraca, se eu sair Aí ó Tem um portão aqui Os alossauros Portão de metal Olha os espalhadores de portão Eles não constroem e não deixam pra ninguém construir Eu nunca vi Cheio de portão Cheio de portão Cara, pra que isso? Não vai construir Tá 11 dias Cheio de portão Portão de metal A Toso Ai meu Deus Tá Pra cá Deixa eu colocar aqui As pedras Rentáveis Uma base Uma base de farm Vem atrás de mim? Não Deixa eu pousar aqui Vamos ver como é que está isso aqui Quanto tempo? Nove dias Nove dias Porcos Porcos Vamos lá Vai querer fazer missão hoje no oficial lá? Nossa senhora que base gigantesca Vocês não vão acreditar no que eu vi aqui O cara fez uma base tão grande Que o Bronto parece pequeno Ele fez uma garagem para astroxetos Nossa menção Dez dias no metal Eu vi já uma base desse army Acho que é lá para cima Tem Dez dias uma basezinha de metal Basezinha não É uma base zona Olha a greenhouse que ele fez aqui É uma greenhouse Não é uma greenhouse Só que não tem nada dentro dela Estão só os vidros Toda trabalhadinha O cara tem um problema Perto do petróleo Tem plataforma Tem tudo A base do cara é gigante Eu vou botar no geral Para depois vocês olharem aqui O cara tem problema Cara, vários caras nesse ar Que tem que ter problema Esses caras Certeza que Desse aqui é o pau pequeno Tem que ir para compensar Ele está fazendo essas coisas Entardecer é cegante A noite é cegante Vamos lá Tem um laguinho Esse lugar aqui O pessoal gosta de fazer Basezinha bem aqui Eu sabia Eu sabia Esse aqui está ativo Ai 11 dias Depois olha aí Timasso No geral ali Oi, oi 11 dias Depois olha no geral ali Para tu ver Já quebrou Deu de que aqui na madeira Na construção Mais uma aqui Aqui no 10-11 Olha ali o bronto O cara fez uma garagem Para as setas E o bronto parece Um Moshops Aí dentro Tão grande 15 dias 15 dias É um alemão Mesmo 15 dias Aqui já andaram Entrando na base Do cara O cara respondeu aqui Nossa, olha Tem uma base aqui Uma base tech Gigantesca Está com 6 dias Na hora que cair Vai cair o servidor Sim, sim, sim Com certeza Na hora que cair Cai o servidor Gigantesca Gigantesca Faz a base do tio Márcio Parecer piada Ah, eu já sei Que os caras fizeram Eles pegaram Fizeram aliança Quando tu tem aliado Tu pode construir Ah, mas aí tem o limite De estrutura Ah, vamos lá Não, ele está no chão A semente está no chão Brilha Olha isso, cara Tu pega É só apertar E É só apertar E Não tem esquema de socar não Ela brilha, né? É Quando tu está a uma distância De umas 10 fundações Ela brilha É muito comum As pessoas colocarem Saco de dormir Nos locais Onde que elas spawnam A gente não O lugar São fixos Sim, são fixos Ah, esse aqui quebrou E os caras voltaram É assim Os locais são físicos Fixo Mas São só três sementes Então Ela pode spawnar em um desses locais, né? Nossa Nossa Mãe Cara Ô Ô Ô Ô Ô Sasha Olha só Descreve o fio do cara Tão dentro de uma pecinha de madeira Uhum Olha aqui Olha aqui Não, já caiu Ele faz uma rota Ô Ele vai de servidor em servidor Bota a semente no Na nuvem E vai pôr no servidor Tentar a semente de novo É Olha aqui É Tem gente que No pvp Tem cara na tribo Que só faz isso Caraca, velho Olha a bichareda solta aqui Acho que ele soltou tudo as pokebola Pra não perder, ó Provavelmente 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 Tá tudo quebrado, ó É o mesmo cara? É Não, esse aqui é o outro Ele tá Ele tá Num Tá perto da Perto das ilhas flutuantes Esse aqui E ele tá aqui O corpo dele tá aqui Na cama É que eu tenho muita paciência Na verdade Eu tenho muita coisa pra fazer Tio Márcio Mas Se não Se não Eu ia passar pegando Essencialmente aí também Não, então Depois que eu Exatamente Pode usar mesmo Pois é Eu tenho que fazer isto Bom, apesar que Eu botei aqueles lá No 973 Não preciso empurrar com farm Tem carne que eu nem uso Eu jogo fora A maioria das vezes Não, com certeza O agente também é um troço Ali o nosso local é o melhor Muito bom Muito bom Muito bom Para farmar carne Não precisa se estressar Nossa, é perfeito aquilo ali Perfeito Dá uma olhada Dá uma olhada aqui nas ilhas Se você tem alguma coisa É tanto peixe que tu pega Nossa Opa Achei uns camaradas aqui Que acho que Ou morreram para nobre Arrastar corpo dormindo Um ano nível 2 Um ano nível 2 Quarenta Não dá de novo quarenta e um Não tem mais gente Aqui Aqui nesse lugar Sempre tem base Água 40 Mundo grau Fionna puxona Construir Construir Água 2 Dormindo Mas a vontade De jogar vocês tudo Na água É inacreditável Não tem Não tem Esse aqui está ativo Não tem Não tem Cor Vamos para fora Não tem o que? Não tem água Para jogar os caras? Não Não tem Estava procurando semente 10-11 não tem semente Nossa Deu um Está em qual Hoje não existe o máximo Ah tá Estou 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 Estudando 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 Deve ser Estudando Eu não sou já. Tem uma fobzinha aqui, ó. Aí não, aí nesse local aí, dessa rua aí, tu vai procurar um local que tenha uma construção. Tu tá longe do local. Não, mas é que eu estou estranhando isso aqui, essa fobia aqui. Mas não é não, pode acertar que não tem nada aí não. Tá, então é só... Mano, não vou conseguir subir. Vai encontrar uma parede de uns 3 de altura e umas 15 fundações de construção normal do mapa. Não, o cara provavelmente vai querer fazer base aí, porque puta bonito aí. Tá cheio de coisa aqui, né? Esse laginho deve ser o fundo. Bonito pra caceta desse negócio aí. Ah, eles estão construindo aqui, ó. Achei um monte de medical brilho. Ah, carne, vou comer carne. As coisas vão construir aqui em cima, ó. Vai numa checada, ver se tem alguma coisa interessante no mapa. A gente está aqui, ó. Gurizada. Pra quem está chegando aí na live, eu estou dando uma banda do mapa. Primeira volta que eu estou dando no mapa agora. Consegui um voador ontem. Pra ver se tem alguma coisa pra gente salvar, hein. Que esteja se perdendo aí no mapa. A gente vai tentar salvar. Olha isso aqui. Um monte de cucurutim. Uhum. Um dia. Pentar salvar a neca de pau. Uhum. Cinco dias. O que é que os cara querem com esses troços bolsados. De preferência crio frios. Estou precisando de crio frios. Vamos clicar lá, ai do outro lado. Ó, tem um drop ali. Vamos parar. Compis, mais uma área que os caras estão cercando, vamos lá, também outra área legal. Ah, tem dentro também, né, da estrutura, aqui das flutuantes, que dá pra construir. Olha aqui, olha. Legal. Tu tá indo pra perto de um drop amarelo. Eu vi, passei por ele, não, tem uma, tô já numa base tech bonitona aqui, olha uma câmera. Dá um tempo aqui pra ver se eu atualizo. 19 dias. Aham, tu tá na base tech? Baita base tech, bonito. Gostei da Strider também, olha só a cor da Strider. Aham, basta, se o cara não pintou, tá linda. Eu vi umas azulonas, as mais lindas Strider. Região bonita essa daí, puta região bonita. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha a base do cara. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu tomei um A, gente. Uma ponte. Agora tá aparecendo ali no pontinho. Aham, o cara fez uma ponte. Pelo jeito caiu. Uma ponte pra ligar uma aí, a outra. Os cara tem umas ideias. Nossa, tá aparecendo. Eu não sei, pra mim a estrutura de pedra é mais pesada que, eu acho que é mais pesada até que perto. Cara, olha o tamanho da base do maluco. Tem adobe. Tem de tudo, né? E meio que suspensa, parece uma cidade. Olha só, cara, muito linda a base. É, de fato, bonita. Aquela estrutura ali de metal com vidro eu achei muito bonita ali. Caraca, velho. Bonita pra caramba. Chega que tá dando uma lagada aqui, não? Preciso dar um F5 aqui de novo. Ah, pesado pra caramba. Tem muita lagada aqui. Bonita demais, ó. Ah, a base do cara. Olha só. É, tem mais aqui pra baixo, como você acha? Tem escadaria, ó. Uhum. Putz. É um tio março da vida aqui. É um... Ah, eu gosto de fazer aquele amizade. Não, é um bicho ali. Ah, é um bicho ali. É um sabor bonito. O que você vai fazer? Vai adquirir algum bicho aí dentro? Não sei. Tá tudo preto, agora apareceu, sei lá Nossa, tá uma banda full, deve ter outra base por aqui Tem outra aqui, eu acho que é a espinha até aqui, não é, é outra Olha os basilos lá dentro, dá água Basilio? Porá, que porá que o cara tá criando? É luminoso Parecida com a outra base que eu passei 19 Olha lá Legal esse criador dele Anakin Skywalker Esse aí é o traidor, então mata ele Antes que a gente mate Esse aí é o traidor, vagabundo O Anakin passa na faca Cara, até hoje eu me lembro de como o puto acabou de ficar longe E quando uma profetia se remete a outra Caramba Todo mundo achou que fosse lá, né Todo mundo achou que fosse lá E era um que nem era um Star Wars Olha uns cartinhos ali 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 E eu te contar que a história dos seriados é dos animação é algo muito, não é muito incrível Eu assisti alguma coisa da Guerra dos Clones lá Bota o Linek pra baixar, Tio Márcio Porque é muito afo dele Pra que que o cara faz essas tuas O Clone Wars inteiro Olha, são cinco ou seis temporadas As duas primeiras parece que não faz sentido nenhum Parece que tá vindo um desenho comum americano Mas depois, nossa, faz um absurdo de um sentido Até tu, Ruiva Amiga da onça Amiga da onça Uma só Por que que tá marcando o treino? Porque tem os vizinhos E um dos locais aí Já tá do lado de uma missão A região Esse local não é bom não Mas... Como é que tá, Ruiva? E tu vai ficar bravo pra você mudar de lugar? Não Mas... Eu não tenho nenhum problema Eu só tô com uns bichos soltos ali Cara, que trigo Ah, deixa aqui mesmo Não, é, não E não tem problema Não tem problema Não tem problema Porque bolar eles também não E por que que tu não botou na minha base lá, cara? Cara, muito bonitinho Tu viu que bonitinho isso aqui, Ruiva? Eles tomaram um cacete ali Olha só que trigo Cara, muito bonito Olha isso aqui, ô Musashi Olha o segundo Que tem uns... Uns nêmenis atrás de mim aqui Caraca, construção da Vamos lá Uhum Címbio do ar aqui, ó Muito bonito E é tipo... É a Greenhouse do cara Aqui Tô vendo, uhum A Greenhouse, tô vendo Olha só Tô olhando direto No oficial? É, no oficial É Ele fez o esquema pra deixar inclinado Isso aí não é... Isso é parede gaúcho Caramba A... Essa coisa aí O teto é a parede E aquela coisa ali é a fundação Que que é a fundação? Essa parte... O que é tec aí O que tu tá vendo tec é a fundação Em cima? Isso, uhum Isso é a fundação Caraca, velho Ele foi... Ele entortou É, ele bugou Cara, muito lindo Isso é a fundação Muito lindo Olha o aparelho da série Uhum Dá um trabalho absurdo Mas é lindo demais Cara, constrói demais, velho Tomar banho Aí a gente faz umas coisinhas quadradinhas Fica bem fácil Os caras fazem umas ignorância dentro Né? Concordo, Gaúcho Concordo Texauro Ah, não acredito Uma torre de gacha Não acredito Não acredito Não acredito Tem muito disso Não acredito Não acredito Tem muito disso No mapa Nos mapas Não, tem uma torre de gacha aqui Não, tem uma torre de gacha aqui Existe um... Existe um... Uma... Torre de gacha do Genesis 2 Não, assim ó Faz a torre de gacha do Ortonatus parecer brincadeira de criança O que mais tem no meu lá só tem torre de gacha Tem uns que eu tenho entrado é pior ainda cara É muita gente com torre de gacha Eu não sei o que que os caras estão fazendo Mas... Não, eu vou... Eu vou tirar minhas gachas na loja Eu não vou botar minhas gachas na loja não Eu sou contra Eu não sei o que que eles estão fazendo com essas gachas cara Mas eles estão fazendo alguma coisa Ó São seis torres Cada torre Tem... São seis torres Cada torre tem dez escadas Então tem sessenta casais de gacha aqui Sessenta casais de gacha Não 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 me enredo Imagina tudo isso aí fabricando Não, o tempo que você bota para alimentar elas A... A Strider... A Strider vai lá e farma isso Um mês inteiro O problema todo de gacha não é... Não Não Ah sim, é pó ainda né Ainda tem essa, é pó É E o... E a coisa pega charge E elemento Não faz sentido porque agora... No oficial você não usa pó que nem nos... Nos console Nos console a moeda ainda é polímero Os caras são burros, ainda é polímero Mas eles tem que ir fazendo outra coisa, não pode ser... Não pode ser... Não pode ser por nada Mas é, aí que tá É... Não deve ser pó, cara Deve ser outra coisa que eles estão fazendo Não, é... Não... É... 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 Fazer em pó mesmo Aí tu soca tudo dentro do... Não, e pior que pra fazer elemento... Eu não vou marcar o pai esse elemento a partir de pó, não, né? Olha os... Os Kajos da vida aqui fazendo pirâmide. E aí não é pirâmide... Olha aqui, tem um implante, olha, cara. Pirâmide com o implante desenhado do lado. Meu pai do céu. Não dá pra entrar dentro do implante aqui. Não, dá pra entrar dentro da base do cara. A área de craft dele. Caraca, velho. Tancado. 105 geladeira. E eu não sei dizer o que é melhor, tio Márcio. Se é com uma área que daí ninguém constrói e daí as missões funcionam, ou o Gênesis 2 que tu constrói em qualquer lugar e as missões bugger. Eu tô preferindo a mesma coisa que o Gênesis 1, devia ter sido. Muito bonita a base. Muito bonita a base. No dia que ele... No dia que tu tiver mulher tu vai descobrir que é a mesma coisa, Lenny. É. Tu vai fazer a mesma coisa, Lenny. Ela acha que todo mundo... Eu tô dormindo aqui um dia de gado. Eu tô vindo pro mesmo lugar? As bases são tudo iguais, as bases são tudo meio parecidas. O bom de ficar trabalhando de um Gênesis pro outro é que a... Faz a... A roupa tech. Então eu só boto aqui... Um, dois, três, um, terceiro. Caraca, é cheio de... Cheio de pirâmide zé. Eu tô fazendo isso, tio Márcio. Eu tô indo de Gênesis em Gênesis, atrás de semente. Aí tu já sabe onde é o lugar, né? Só tem um que eu não aprendi ainda, porque tá na base do... Na... No mapa do Hulk. Ih, eu tô escutando de Márcio debaixo. Tá escutando de Márcio direitinho. Ele tá afastado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui o mapa da mina. Ah, deixa eu entrar. Melhorou agora, né? Agora sim. O cara tá ativo. Ah, meu Deus. A ideia que tu deu foi boa, tio Márcio. A ideia é boa. Caça aí pra mim também. É, foi entregar as boas. O cara tá clonando argentados. Tem os malucos ainda com uma noção argentados. Não tinha um que tava fazendo uma chatina? Caralho. Olha aí, tu que gosta de cats. Olha, como tu achas? Olha os coton candy do cara ali. Tem uma família, né? Um dos chanxis. Tem um burro aqui. Olha o Dino Uptecus aqui. Olha o cara que tem o Dino Uptecus do meu. Olha o Ruivo. Até tem que ver como é que ele conseguiu a cria do meu Dino. Olha o cara. Não? Não? Olha aqui, olha aqui. Ei, embaixo ali a casa. Isso aí não tem... E tem... Um paneto aqui, meu Deus. Eu procurando a caneta e a minha caneta usando pra prender o cabelo Na orelha, na orelha Nossa, fazia muito na orelha, cara, quando tinha o mercado Tava lá, cadê a porra da minha caneta? Quando o pessoal começava a rir, quando eu olhava tava na minha cabeça Como botar o clonador aqui, velho, tem um cara aqui que tem 3 andares de clonador Eu vi isso Enfileiradinho, 3 andares de clonador e uma ramp de clonador Eu acredito que esses caras vendem, tem lojinha, saca? Mas que lojinha? Eles tem um atacado É, um atacado Olha, 963 Ah, esse cara tem por tudo que é lugar que tem construção desse cara Desses chanx Olha, aqui em Skywalker, viu você Tem mais uma construção lá dele O cara achou em local pão aqui Não é fita Aqui em fundação Eu tinha que achar a entrada pra parte subterrânea Olha lá os carquinhos Não dá de quebrar Agora me lembrar onde é que é que entra pra dentro 1012? Qual? 1012 é qual? Nem subido tem que estar aqui 1012 com... 1012 Eu andei por um monte de gênesis 998 Será que é ali a entrada? 997 1015 Ai, filha da puta 975 Vem, vem, pule Isso, se maior 1012 10161 10161 Tá cheio de carquinhos ali 10162 11165 Tá bom Tá, agora eu vou com essa aí Ah, eu tô do outro lado O que é que é um corridor? Tem uma casinha ali Meio pequenininha De madeira E um invern É um invern O pobre coitado que nem eu Sete dias E aí os caras fizeram o Codhead no Alfa aqui E aí o cara cozinha no metal aqui Eu tinha que jogar também no Dead Boy Day, não joguei ontem Tá impressionante, é logar no Gênesis, torre de gacha, torre de gacha, torre de gacha Tô indo de Gênesis em Gênesis, torre de gacha Aí os jogadores também são foda, né? Opa, sala de, sala de Domingos C do Salão Aqui parece os ninhos, onde é que tinha os Hulk e Drake Acho que até é aquele canto lá Tá mais aberto esse canto aqui, não é tão aberto assim Tá aí, agora se eu não tô enganado, a saída é pra cá Aqui normalmente, onde é que a pessoa faz base aqui? Não vi Não é bomba? Não tem jogo hoje? Tiro mesmo O cara, um negócio no ouvido não escuta nada Acredito Acredito, entrei no Sérgio e o Sérgio vai cair É muito azar Acontece muito Por que que eu não tô usando o Rock Lee pra procurar isso? Não sei Eu sou burro Um Cinco Vamos lá Bom, ele assultou antes Foi um... Um... Uma tracesa, achei que ia ter alguma coisa, mas não, tá bem empolvado aqui Dá uma olhada aí pelo mapa mais... Abrangente E eu acho que depois eu vou pro Genesis 2 pegar um... Ah, tem uma base aqui Olha a Toy de Gasto aqui, não cê acha? Tu que gosta? Caiu Caiu? Uhum O cara é sordão Muito burro também, né? O cara vai procurar semente R com o personagem principal Aí... Oito dias de metal Oito dias de metal tá... O cara não tá acessando, né? É... É... Já quatro dias sem acessar No final de semana ele tá... Não acessando no final de semana 72 dias Oito dias Marequim trancado Tá desligado o TP dele Mas ainda tem bastante tempo... Uma semana mais ou menos A conexão inspirou Só chora filha Meu Deus Pega o Raquili Aí Não, pior que foi eu que caí Eu que tomei o desconecto do cérebro O cérebro tá online Tá online, né? Tá bom Deve ter dado uma instabilidade Deve ter dado um desconecto só Tá... Eu tenho que clonar as... Astrocetos Não, Astrodelfis Tem que clonar Astrodelfis A conexão inspirou Deixa eu cancelar Tá aí... Desligar aqui E vou pegar um café Já volto Vou pegar dois Vou pegar dois O vulcão tinha um lugar atrás ali, também é um lugar onde cria a base. Tem um lago que foi um titano. Estropeu, dois estropeu. Tem aqui as cores comuns. Olá, meu amigo. E aí, boa noite. E aí? Como é que tá? Com o rinito mais velho. Mas eu acho que tá todo mundo meio lesado. Gripe, dor de garganta, rinite. É muita virada de tempo. Eu e minha garganta tava ruim. O Musashi também tá reclamando que a mãe dele tá gripada e ele acho que pegou gripe também. Toda vez que vira o tempo, eu tô com a minha rinita. A imunidade boa que se fala. Também a gente vai dormir cedo pra caramba. Faz tudo certinho. Com certeza. Usa a roupa direitinho, né? Como tem que usar. Toma os antialérgicos. Eu ainda tento me regrar pra não fazer essas coisas que vocês fazem. Até aqui me ajudam. Até aqui me ajuda o pessoal de casa. Se não tivesse pessoal em casa, provavelmente eu ficaria mais tempo. Mas como tem... Que eu vou acabar atrapalhando. Então eu vou dormir. Ele me ajuda. E você deve acordar cedo também pra começar a trabalhar aí, né? Aí a gente se encerra aqui. Vamos lá, tá louco. Achei um cara aqui que tá com os macacos igual o meu, ó. Ó o Gabi. Ah, os macacos igual o teu? É, pegou a cópia do meu lá. Deixa eu acasar caso ela me ligar. Deve ser acasar. Eu achei ele aqui perdido. Olha só que bonitas as cores desses bichos. Caraca, que bonito, cara. Olha essas cores aqui, Gabi. Olha aquele vermelho com preto, ó. Nossa, tá lá. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Pô, tava vendo aquela base louca que você achou lá. Muito bonito, né? Bonito, cara. Muito bonito. Eu passei por umas bases aqui que os caras são chatos de fazer base, hein. Vai dormir. Olha só. Olha o tamanho do castelinho do cara. Meu Deus. Tô dando uma olhada pra ver se tem alguém que deixou alguma coisa pra mim aí pelo mapa. Mas não, tá difícil o negócio. Tô precisando de umas doação pelo mapa aí. Ah, esse lugar aqui é bom de farm de metal. É cheio de metal aqui nesse canto. Um palco. Ai, a robeca. Uma outra base pequena aqui. Quinze dias. Lá no teu mesmo, ou alguém está usando chineses para trolar, ou é quadradinho. Não tem como ver o IP de onde é que é? Não, porque eu só vi as bases, mas lógico que os caras entrarem logo que eles tiram, porque está lá só começado assim. Certo, viram vocês no oficial e vieram seguindo. Não, o ping deles deve ser um pouco caramba. Caraca, velho. O cristal tem uma coisa ruim, é só essa claridade dele. 1.5 grama de bar. Está louco, é cegante o negócio. Parece que está sempre explodindo. O cristal é foda. Ele quando começou até que tinha uma claridade boa, aí for mexendo, for mexendo, for mexendo e não se estragaram com o negócio. Fica demais, é muito claro, é muito escuro. Fica demais, é muito escuro. Não, mas eu peguei o primeiro piteirinho agora. Ontem. Não, não, tá difícil. Tô aqui conhecendo o mapa. Olha aqui, olha aqui a construção. Vai ser pequena a construção do cidadão aqui. Nossa senhora. Cara, tu não viu? Passei por um castelinho ali que tinha uns dragões em cima, uma peça numa base. Monstruosa. Aquela triangular é muito bonita. Aquele ar é muito lindo. Olha só. Cheguei na base. Redonda essa aqui. E vou dizer, é um saco isso na pácula ali. Olha isso aqui. Caraca, velho. Nem renderiza o bagulho. Nem renderiza o bagulho. Meu Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis portão gigante de altura. Tá terminando de renderizar o bagulho. Nossa, amor. Dá pra construir. Dá pra ser uma tribo toda dentro daquela torre lá. Cada um. Acabou essa mina. Oh, meu Deus. Tá terminando de renderizar o bagulho. Tá terminando de renderizar o bagulho. Tá terminando de renderizar o bagulho. Tem uma outra base ali, tem que dar uma coisa para ele comer, apareceu o desenho do implante, as faces da pirâmide, muito bonitos também, tem que dividir com ele aqui, tem que dividir com ele, não é assim, vou pegar alguma coisa para ele comer, vamos supor agora, essa aqui eu não conhecia, tem uma cave de gelo aqui, essa aqui eu não conhecia, como que não do ruxo, não, essa aqui não, caraca velho, um das maiores caves do, opa, achei um servidor com semente, tem um submundo aqui, tá cavelando em servidora para semente, caraca velho, essa aqui é top, nossa eu não conhecia isso aqui não, é artefato, tem um artefato ali, artefato do, não conheço, não conheço, artefato do coisa até, do coisa? do genes, do overhation, é artefato do, do strong eu acho, muito bonito cara, então os bichos devem bater forte aqui, deixa eu só falar, tem mais gente procurando semente aqui comigo, muito bonito, vou achar primeiro negão, vou achar primeiro, meu deus, já me acharam, tem os monos e a flor? Aham, tu não tá aí com o macaco aí? Não, tô viajando de, tô viajando entre os macos, então eu peladinho, corvo da federação, não posso? Aham, dá pra fazer com aquilo que o tio Márcio falou, vai, baixa, tipo vai lá no coração, baixa o, baixa o, do macaco e da banda dentro daí. Nada. Fala gente, o Márcio tá indo no mundo. Ok. O que é isso? R5, ah! Qual que é isso? Que lindo. É a Primer de Peixe, ó. A boa é R1 e R3. Vou ter um babado depois pra contar pra vocês, mas isso aí é um. Não, filho. Babado, gostamos. Oh, Shadow Manes. Vários Shadow Manes. Stardust Crusaders. 15 dias. Olha só de Shadow lá, Rui, ó. Tudo que é cor. Do arco-íris. Nossa, que brito. Gigante a base. Cadson me atacando. Nossa. Ah, entrei dentro a base. Oh, puta merda. Fiquei dentro da base, cara. Ah não, tá. Tá aberto. Menos mal. Meio um susto lá. Vai pulsar, vai. Jurei que eu tinha ficado dentro da base. Nossa, era só quanta cana. Deixa ele aqui. A base é uma almoçada? Uhum. Eu acho que é uma gozinha de fome deles aqui, ó. Nossa, um Reaper King. Nossa, um Reaper King. Não faça um Reaper King. Comida. Temos que achar comida pra ele. Tem mais 1.100 no outro abraço. Ah, tá aberto. Tem mais 1.100 no outro abraço. Tem mais 1.100 no outro abraço. Esse é o Valença. Trap. Porco. o 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 bonitão a construção para cá o cara não ainda não achar o cara achou a última semente e vai ver se eu pego meu corpo morreu e morreu para agrou uma ríper em cima do meu rabo e eu acho que é aquela semente é semente é eu vou lá pegar igual é capaz você acha que o cara vai fazer isso aí contigo você acha nossa é a grana E aí tá por é uma magma vermelho cara eu gostei em 15 dias e olha os grifos e aí e para quem gosta de grifos o verdão vermelhão e a gente já me pegou é bonito muito bonito e os dias de dias é legal e não só o cara pegou todos os artefatos do mapa E aí os dois minutos a eu quero pegar o mutagem também esqueci e também vem outra gente o que é que você tímido nunca é o tímido E aí e aí e aí e aí e ver se ele tá bem Ah, o cara fechou uma bomba de petróleo pra ele. Mas é um filho da mãe. Vou matar esse bicho de fome. Ele tá perdendo vida já. Deixa eu largar esse aqui pra ele comer. Olha aí a criação de dragão, o cara afogando os dragões. Meu Deus, uma favela aqui. Caralho, quanto dragão. Olha o Atanatos aqui, achei a base dele no cristal. Tá só ouvindo, já vou botar na nuvem uma semente. Uma semente montajada na nuvem. Tá bom. Valeu, Ruiva. A Ruiva tá botando caderninho também. Eu vou fazer campanha lá no teu canal. É, é, é. Lá no Seredor da Ruiva. Eu vou lá fazer campanha. Nossa, quantos Strider. Mato Strider aqui, a galera formando montajada. Dentro do buraco? Aham, tem que pegar, achar alguma coisa que eu vou matar pra esse bicho aqui. Vai, Robeck. 963, check. 994, tamo lá. O que que tem lá? Lobos, 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 lobos. Lobo não é legal. Lobo mata o urso que tem outro ruto. Nossa, meu demorão. Tinha que ser um dodô, umas coisas pequenas, pra ele matar. Ah, Kaikuro. Melhor que nada. Sabia que tinha. Sabia que tinha o que? Tá difícil de matar esse bicho, cara. Só oito carne. Mk, não é filho? Prime. Prime. O que é isso? Caicurus Nem sabia que tinha caicurus aqui nessa parte É, isso aí no gelo deve ter Não, eles estão na Redwood Na beirada da Redwood Olha o abraço do estilo aí Tomar um abraço de urso aí Um abraço, ah, é, tá Um abraço Esses dias eu fui buscar mel lá no comento Um abraço de olho Ali, ali Filho da mãe, quase que foi Lá, ó Só de olho Cara, eu não estava contando que a esposa está aqui na beirada Ah, aqui na beiradinha eu vou estar tranquilo Dá pra pousar, dá pra pousar Exatamente onde você está aí, eu tomei um abraço Nossa, não, está ali, aquele dali Estava lá, me esperando Um abraço Não, eu estava pegando umas carnes pra ele O carpeteiro, o carpeteiro está urrando aqui Sim, né? Só fica andando com o bicho, não vou dar comida pro bicho Estamina velha Não, dei a minha comida agora Daqui a pouco eu estou com fome Foi a Gabi falar e eu olhei pra frente assim Tava um bicho de... Preparando, já tinha Já tinha flexionado as perninhas Pra saltar Nível 170 O que? Um caboclo aqui Acabaram de matar ele Nossa E roubaram o cara Dezesseis minutos de decomposição Vou deixar um exomec dentro dele Um traje aqui Um exotraje Ó, tem um brilho aqui industrial Pegar com o servidor Ah, 994 Foi 1011 1011 não 1011 a gente está Vamos lá pro 992 então Um, cara Dois Um passo Ah, se eu tiver fechado um R1 Ah, se eu tiver fechado um R1 Olha lá. Outro ali. Loucão na árvore. Tinha visto umas coisas embaixo da árvore dele. Ah, tem uns cofres embaixo. Olha ali o que ele está guardando. Tem uns cofres embaixo da árvore dele ali. Hum, malandro. Ai, ai, ai. Margentavis. Sideway. Eu queria tirar ele da árvore lá. Para ver aqueles cofres ali embaixo. Teria que ter vindo alguma coisa para atirar nele. Fazer uma flecha. Ah, sério? Acabou me saindo aqui. Opa, não está aqui embaixo. Aquele pulou na árvore? Não estou vendo mais ele. Ué, não estou vendo mais ele na árvore. Não estou vendo mais ele na árvore. Isso é mistério. Se não tem mais ele, vai sair em cima. Uhum. Vamos ver essa aí. N-dama 3. Agora onde é que é que ele está? É, na árvore ele não está mais. Ah, está aqui embaixo. Vamos agrar ele. Vem cá, bicho. Será que derrubou aqui? Será que derrubou aqui? É, derrubou aqui. Ou caiu o servidor. Ou caiu. Quem chegou aí? Quem chegou aí? Quem chegou aí? O Otávio. E essa aí? Beleza. E aí? Como é que está o molequinho? Está melhorando. Está melhorando, mas está na OTI aqui. Boa. Como é que está melhorando? Eu comentei com você que ele estava ruim e tal. Uhum. Então, está com pneumonia e derrame na fleura. Uhum. Eu tive isso aí. Derrame na fleura. Você está ajudando, Gaúcho. Olha o que você ficou, Gaúcho. Não, o problema é respiratório. Ele vai tomar remédio para poder expelir o líquido. Se não expelir o líquido, daí faz um dreno. Então, ele foi para o TI para fazer o dreno. Só que aí foi feito os exames, raio-x, ultrassom. Aí foi indicado que não ia ser preciso fazer o dreno. Se ele conseguisse expelir o líquido só com a medicação, aí fica tranquilo. É, muito bom isso. Não faz nada pervasivo, né? O dreno, o dreno dói pra caramba. Esse negócio pervasivo aí é o problema. O dreno é um dreno intercostal nas costelas. Evitar risco de infecção e tudo mais. Mas não, para a dor que ele fica entre as costelas. É ruim para respirar. Tem que perfurar o pulmão ainda. Tem que ficar caindo no negócio. Aí cicatrizar o pulmão e esse caralho todo é... Cara, assim, não é nem a questão do... Porque eles não me deram medicação na época. E daí quando minha mãe chegou no quarto de noite eu estava chorando de dor. Por causa que eles não tinham me dado medicação para a dor. Tem um menino lá que fez essa cirurgia aí de colocar o dreno. Quando um moleque dá uma deita que tira dor no corpo todo. É. Depois dessa cirurgia aí. Mas é coisa que passa, cara. Não é... Que procedimento é invasivo, cara. Você leva um tempo. Não leva um tempo, cara. É. Eu fiquei 30 dias em casa e fiquei mais 16 no hospital. Que a gente ficou tratando em casa para ver se conseguia regredir, né? E não deu certo, não deu certo. E acabei indo para o hospital. Pessoal, eu fiquei 16 dias internado até fazer esse... Não, duas... Fazer esse dreno, tudo. Para tirar o líquido. Amanhã vai fazer... O filho amanhã vai fazer duas semanas antes de estar no internado. É. E a criança, né, cara. É pior. A gente ainda... A gente se... Se cuida. Faz os troços que tem que fazer. Até eles entenderem. É... É complicado. Criança é sempre mais complicado, cara. O que eu fiquei puto foi que foi muita negligência médica, sabe? Porque tem... Tinha menos de dois meses que eu estava correndo a tragédia. Eu fui... Cinco meses, 45 dias no hospital. Falando os mesmos... Mesmos sintomas. Umas que o meu filho estava sentindo. O pessoal não fez nenhum exame. Eles estão nem aí, né? Mas é que parece gripe. O problema é o seguinte. Que a CPS pneumonia parece uma gripe. Eles tratam como gripe. Trato como gripe. Trato como gripe. Trato como gripe. É a mesma coisa que aconteceu comigo, cara. Até dar um derrame pleural. Entrar água no pulmão. E aí parece que... É. Mas o meu filho... A primeira vez que eu fui lá, ele estava com 39.3 de febre. Mas eu tinha... É. Para uma criança de menos de dois anos. Se para um adulto é alto, imagina para uma criança de dois anos, pô. É. O bagulho é louco. Aí eu falei que ele estava tossindo e chorava. Falei que ele engemia à noite para dormir. Falei que a respiração dele estava muito... Muito... Afobada, sabe? Muito rápido. Uhum. Na situação, deram uma dipirona. Aí mandaram comprar um... Um remédio de... Ah, é dipirona para criança. É. É a dita da dipirona para qualquer situação, cara. Aí mandaram... Aí mandaram comprar um remédio para Covid. Que é para os sintomas de Covid. Paga 80 pau no remédio para nada. Tudo é Covid. Também tem isso. É. Agora, hoje em dia, tudo é Covid também. Ou viródico. Porque, na verdade, os sintomas eles são muito parecidos. Então, tipo... Até não tenho certeza, né? Mas o problema é que é essa tal da... Do da dipirona que passa foda. Então aí... Aí quando ele foi internado, já mandaram fazer o raio-x. Ele estava com um pulmão inoperante. Ele estava todo entupido. Não dava nem para ver as costelas no raio-x. E o outro estava... E o outro estava... Que enche de líquido? É. E o outro estava bem... Bem manchado, sabe? Então ele estava com um pulmão só. Que passa de um pulmão só. A minha... Eu fui de manhã, né? Arredei minha mulher. Minha mulher veio para casa. Ficou a tarde. Aí... A caminho dela ir para a UTI. Ela não perdeu o celular no ônibus. Hum... Ah... Que merda. Imagina a cabeça dela. Está milhão. Sim. A gente está meio perdida. Quem pagou tu e eu, né? Ainda estou pagando as últimas parcelas do empréstimo que fiz para pagar o celular. Esse celular ainda não vai estar pago ainda. Estou revoltado, meu. Estou revoltado. O meu primeiro celular que eu tive foi mais ou menos isso. Que eu comprei com a minha grana. Passou em seis meses. Na primeira semana fui para a balada, saiu do meu bolso e pisei em cima dele. Acredita? Destruí a porta. Ainda tinha que ficar pagando. Nunca mais comprei celular na vida. Vou terminar aqui e vou ir comer. Sim senhora. Aí quando ela falou para mim eu falei, meu. Reze. Reze bastante para uma pessoa honesta ter achado. Porque hoje em dia no mundo é difícil ter pessoa honesta, viu? Olha. Dito e feito. Liguei. Aí o celular chamou. Aí a pessoa achou no ônibus, né? Você ligou o celular depois. Agora ligo, só dá a caixa postal. Ai que ridículo. Aí o cara faz um BO e bota para localizar pelo GPS. Ah, então. Mas não adianta pô, pois só vai atrás não. Ou pelo menos se tu tem a caixinha, o MEI, bloqueia ele. Que os caras não fazem nada com ele daí. É, ou bloquear o MEI mesmo. Deixa eu pegar e dirigir para a pose. Vou ver. Vou ver alguém aqui para dar um gancho. Não rendeu nada. Essa caminhada. Deixa eu ver quem é que está online, né? Vou abrir aqui o navegador. Pois é, podia esperar, né? Devolver e tal. Hum, é difícil, cara. Eu dou o celular que eu acho e eu devolvo. Eu espero a pessoal ligar e tal. Eu liguei duas vezes e peguei. Tipo, na época não tinha senha, então eu consegui achar uma caminhada e peguei. Até se o cara achou uma Havaiana na rua, o cara devolve o celular. Eu não sei. Porque São Paulo é foda, gente. Uma vez eu derrubei um guarda-chuva no ônibus e o cara tentou esconder, velho. Eu só olhei para ele e falei assim, obrigado, senhor, por ter recolhido. E aí eu estendi a mão. Aí ele ficou sem jeito de enroger a mão. É, tem uns caras depondo. Até um guarda-chuva velho, cara. Imagina. Isso aqui é pior que meu filho, ele é muito agitado. Ele só fica quietinho vendo o desenho, né? Do YouTube. Agora ir para enterter ele e para se enterter depois. Né? Aí eu estou sem trabalhar. Não vai dar para comprar outro. É complicado. Eu vou ficar perto que o moleque vai sair dessa. Pelo menos estão trabalhando bem. Então, já era para ele ter saído da UTI, mas porque ele apresentou febre quando truncou a medicação, porque cada vez está mais forte, né? Sim. Aí apresentou febre e ele só pode sair da UTI depois de 72 horas que ele não tiver febre. Tipo, deu a febre e só pode sair 72 horas depois. Nesse sentido é até bom, né? Daí... Não, tem atenção, né? Por mais que seja reação ou uma troca de medicamento, é sempre bom estar... Vai saber como é que se organiza e vai baixar a imunidade, né? No caso disso. Deixa eu ver. Então, eu prefiro até ele na UTI do que na enfermagem, porque na UTI ele tem atenção toda hora, né? Toda hora mexe com ela. É, eu gosto. Se tiver que ficar pulso, se tiver que a pressão, a temperatura, agora na enfermagem, quando ele ficou lá, teve uma hora que ele deu uma diarreia nele, aí vazou tudo pela fralda, né? Eu fui pedir uma banheira com urgência, velho, essa banheira demorou meia hora para chegar. Enquanto isso a criança tá ali, né? Precisa. Não, aí tipo, quando eu vim que passou 5 minutos, eu levei meu filho no banho que tem lá e já dei banho gelado nele mesmo, né? Tipo, joguei água fria na bundinha dele para limpar. Aí eu ia lá, mas não podia fazer isso, ele disse, não pode tomar banho no chão. Eu falei, meu filho vai ficar cagado meia hora aí, até você enxergar. É, é hora de cagado, imagina, aí não sabe quando dá infecção. É, nossa, isso aí é ridículo, cara. O hospital público é uma merda, velho, os caras tá nem aí para você. Estão lá só para fazer o plantão deles e receber o salário. Eu não sei, eu não sei dizer, mas pediatria, pediatria é mais separado, né? Tipo, é mais, não vou dizer exclusivo, mas pessoas da pediatria. Então, e o hospital que eu levei meu filho... Não teria pelo menos, né? Deveria, né? O hospital que eu levei meu filho, eles tem um hospital do lado lá que é só em pediatria. Tipo, criança e adulto não passam no mesmo lugar. Aí, pô, porque eu acredito que assim, a gente adulto sabe se expressar, agora uma criança não sabe, cara. Criança sabe nem falar, eles tem que dar atenção para uma criança, tem que fazer exame, tem que ver o que tá acontecendo. Mas é isso que eu digo, o pediatra, o pediatra, ele escolheu ser pediatra, né? Ele escolheu, além da função de... Deixa eu só cortar um pouquinho vocês, eu vou dar um gank lá na Flávia, eu vou fechar aqui. Boa noite aí gente, obrigado por quem tá aí, desculpa atrapalhar a conversa mesmo. Até amanhã gente, valeu, obrigado, boa noite. E assim, né, o cara que escolheu pediatria, ele escolhe trabalhar com criança, então... Ele sabe o que que é, ele estuda para aquilo, ele fez os negócios todos para cuidar de criança, né? Criança e adolescente. E daí tu vai... Aí, aí posta no Instagram, pediatria por amor, enfermagem por amor. Vamos lá, o salário. É, eles esqueceram de completar que era um monte de salário. É, hashtag. Ah velho, eu tô triste.